Quero, para ele, né? Vamos pro Jordiano, vamos pro Jordiano Não adianta ver um monte de dois pra mim É no Jordiano que eu quero beber Jordiano, Jordiano, Jordiano E depois o outro chup É sério, velho Já fiz isso aí, já É verdade Quem vai tomar no Jordiano? Levanta a mão Tá meio amargo isso aqui Tá meio amargo? Ah, vou tomar no S.A. É doido? E depois o outro chup Nonato Dentro de lá Lá vem a flor Lá vem a flor Muita gente Quem que troca essa menina? Dentro da gente E aí, cachaça, vai tomando o cu! E aí, cachaça, vai tomando o cu! Mano, mano, manda o mundo joitiano! Mentira, gente, que a gente tá causando... Por isso que eu odeio!